Eu quero um, apenas um olhar pra eu saber se essa garota é a que eu quero pra me amar Basta um, apenas um olhar pra essa garota apaixona e no meu beijo se entregar E ela quer um beijo no seu pescoço, aquela coisa que me deixa louco, quero sentir a sua pele arrepiar Um beijo no seu pescoço, aquela coisa que me deixa louco, quero sentir a sua pele arrepiar Cê parou na minha, e pelo olhar você não é dessas mina bobinha Já me liguei que hoje cê tá no rolê sozinha, então vem comigo e se quiser chama suas amiguinha O meu apê, sei que você quer me ter, não vai se arrepender, quando seu corpo ferver Posso escolher, a gata que eu quiser ter, mas tô querendo você, pra ser minha deusa na cama só essa noite Se quiser tem um pouquinho, pra nós ficar tranquilinho, e a nossa noite se estende até mais tarde Eu só preciso do sim, nada mais além do sim, pra te mostrar que minha vibe é só Eu quero um, apenas um olhar pra eu saber se essa garota é a que eu quero pra me amar Basta um, apenas um olhar pra essa garota apaixonar e no meu beijo se entregar E ela quer, um beijo no seu pescoço, aquela coisa que me deixa louco, quero sentir a sua pele arrepiar Um beijo no seu pescoço, aquela coisa que me deixa louco, quero sentir a sua pele arrepiar Tipo um lance proibido, que mexe com a minha libido, e agora eu tenho que provar E eu sei que você não vai negar, percebo isso no olhar, e o seu sorriso safado me faz pirar Vem cá, deixa de só desejar, vou fazer você gritar, o meu nome bem alto, a noite toda Meu corpo, seu corpo, me atrito, sem pause, você sussurrando, que coisa louca Você tá gostando disso, e eu também curti isso, a noite mais doida sem compromisso Pode até virar um vício, depois do primeiro tem o segundo round, você sabe disso Basta um, apenas um olhar pra eu saber se essa garota é a que eu quero pra me amar Basta um, apenas um olhar pra essa garota apaixonar e no meu beijo se entregar E ela quer, um beijo no seu pescoço, aquela coisa que me deixa louco, quero sentir a sua pele arrepiar Um olhar, um beijo que dá, loucura, tensão e desejo no ar, te pego de jeito e te faço pirar Calor me consome, me faz delirar Basta um olhar, só um olhar Seu jeito maluco me deixa confuso, até um encurto só quero provar Teu corpo no meu, se torna só um, não é só paixão e desejo comum Duvido que eu seja apenas mais um, sei que não me troca de jeito nenhum Eu sei como é, bermuda e boné, o estilo te deixa os cabelos em pé Depois que tu prova, tu sabe qual é, chegou sua hora então, é Fala baixinho no ouvido que quer, ficar ao meu lado e ser minha mulher Mas não te garanto ser minha de pé, mas hoje cê vai ter o que você quer E o que você quer, eu tenho pra dar, aquilo que faz toda a mina pirar Depois um verdinho pra nós relaxar, e o seu desejo vou realizar